Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a guerra das maquininhas Stoney vs Santander GetNet é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje no quadro As Rapidinhas do Alta Renda Stoney entra com o processo contra GetNet do Banco Santander a Stoney abriu um processo administrativo contra o Santander dono da GetNet no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD ela acusa a concorrente de práticas anticompetitivas no mercado de credenciamento de cartões o principal argumento da Stoney é de que como no setor é comum que as empresas credenciem varejistas profissionais liberais e autônomos para oferecer os serviços o Santander se aproveita disso e exige exclusividade via contratos de incentivo e de venda em conjunto com os serviços bancários de acordo com informações do valor econômico em consequência a Stoney acredita que esse tipo de prática piora a concentração de mercado que já é bem alta no setor as empresas adquirentes ligadas a bancos são Cielo, Banco Brasil e Bradesco Rede Itaú e GetNet Santander juntas elas representam 80% do mercado e concorrem com outras 3 empresas menores A empresa quer que o CAD proíba o Santander de alterar as condições de serviços bancários quando o cliente muda de credenciadora impedir o condicionamento da oferta de serviços bancários para contratar os serviços da GetNet de aplicar multa caso o varejista não atinja a meta de vendas de aplicar multa caso o varejista rescinda o contrato o Infomone entrou em contato com o CAD que confirmou o processo e informa que segue em andamento o Santander e a Stoney também foram contratados mas até o momento da publicação dessa matéria não enviaram seus posicionamentos Pois é gente, a Stoney entrou com uma ação administrativa contra o Santander que controla a GetNet, devido a, segundo a Stoney, o Santander se apropriar de alguns benefícios por ser banco e ter aí a adquirente como a GetNet em seu poder e criar para seus clientes aí no contrato multas caso o cliente saia, porque a Stoney está com taxas de juros a Stoney está com taxas menores que a GetNet e aí os clientes que estão na GetNet e querem sair porque o Santander cria uma nova política em dar desconto ou reduzir as taxas da GetNet para o cliente se manter o cliente fala para o pessoal da Stoney, o Stoney fica sabendo da informação e aí o pau come, como deve estar comendo aqui agora referente a Stoney aí a Stoney entrando com uma ação administrativa contra o Santander e a GetNet Então vamos aguardar aí as informações que vão chegar para a gente aí chegando mais de volta, eu trago para vocês em primeira mão no nosso canal Esse foi o vídeo de hoje referente a Guerra das Maquininhas Stoney vs Santander no quadro As Rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo, com Deus!